e o alcança do ano tudo é casa casinha tia não sejam todos bem-vindos no canal da casa casinha é muito bom estar com vocês novamente gostaria de agradecer a todos vocês estão se inscrever no canal da casa casinha sejam todos bem-vindos aqueles que desejarem aí pode dar o seu joinha e você não vai pagar nada você pode tá se inscrever no canal da casa casinha também não vai pagar nada vai ser bom que todos os vídeos que o canal casa casinha for postando você vai estar acompanhando aí o desenvolvimento do canal da casa casinha e cada dia um vídeo novo aí uma coisa nova aí para todos vocês aí tá bom então muito obrigado a todos vocês pena que não está ajudando para estar respondendo a todos vocês mas muito obrigado pelos seus comentários vou me esforçar um pouco a mais aqui tá muito obrigado a todos vocês quem disse que ia ser fácil né quem disse que ia ser fácil né então quer de luta que se viva a vida né foi que disse Raul Seixas então hoje vou tá fazendo aqui nada mais do que nada menos gente muitas pessoas gosta muito da Samambaia chorona e quer ter uma Samambaia chorona na sua varanda mas o que que acontece é difícil de conseguir essa Samambaia aqui muito difícil não é todo lugar que tem dela muito difícil para comprar muitas vezes as pessoas compra enganado voltar tirando muda que você tem essa Samambaia chorona aí como você tá tirando muda a sua Samambaia chorona e o que que você vai precisar de um vaso que eu já tô com um vaso aqui lembre de ser bem drenado e outra coisa é o substrato já estou aqui um pouquinho de casca de pinos também que posso usar e tem também aqui a serra a pilheira que eu vou estar utilizando para estar plantando a muda da Samambaia então nós vamos aqui tendo uma faca na mão né para você tá fazendo agora o que vamos fazer escolher a muda que vai ser tirada da Samambaia um vaso bem cheio como esse aqui mostrando para vocês aqui ó bem cheio vai ajudar primeiro eu vou estar tirando esse tirando esses arame aqui ó que eu coloquei aqui né um vaso aqui para facilitar a gente tirar aqui ele vai dar uma olhada nele como é que ele tá né vou tirar esse daqui mais outro aqui e aí a gente vai saber como é que tá aqui que tá acontecendo dentro muitas vezes tem alguns isomas ocultos para a gente não ver ele né em cima do vaso é bom gente tem um substrato bem fofinho vou ver que eu consigo tirar aqui descolar do vaso civilizando aqui e não é e não mexida aqui é um dos colher já na descolher vou te tirando aqui agora que e eu tenho uma formiguinha aqui não é mas ela ficou de baixo de pixels e deixa eu ver aqui não eu gosto de morder, tem formigas dentro do vaso, tem uma formiguinha dentro do vaso aqui, isso acontece, está aqui meu vaso de samambaia chorona, olha por dentro como ele está, isso aqui não vai dando eficácia a samambaia não, deixa eu ver aqui, eu tenho os isomas até mais embaixo aqui, deixa eu ver aqui, ele vai crescendo, deixa eu ver aqui, não é risona, é um vaso que está bem cheio aqui, tem até um buraquinho aqui onde as formigas estão fazendo suas casas, mas a gente vai ter que tirá-las daqui por causa que elas podem danificar esse mambaia aqui, deixa eu pôr o vaso aqui, e eu vou estar aqui, elas estão aqui, as formigas, se eu não tivesse tirado não ia saber, eu vou estar dispensando elas aqui, dispensando elas aqui, que ela vai atrapalhar o meu cultivo e minha samambaia aqui, agora nós vamos procurar o risoma, que nós vamos estar tirando, tirando aqui nessa mambaia aqui, né, tem esse daqui, eu quero tirar um risoma mais saudável, com folha, com guia, tem que estar com guia, folha, a gente está tirando aqui, deixa eu ver aqui, procurar aqui, né, tem esse daqui, está com uma folha só, é uma folha só, deixa eu ver aqui, tem um outro aqui, tem um outro aqui, mas eu não estou vendo o guia dele, achei um risoma aqui, só que ele está com uma folha só, viu, só está com uma folha, vão duas, três folhas, mas eu vou estar tirando ele aqui, viu, tem que ter mais ou menos 10 centímetros, era duas, três folhas, mas esse daqui vai sair com uma folha só, então vamos para ela, está tirando ele aqui, lembrando sempre tirarmos com raízes, tá, tirar com raízes, sem raízes, Com o auxílio da faca aqui, vou estar tirando ele, com cuidado, que a gente tem que preservar o guia dele, a frente dele, que ele cresce para a frente. Tirei a muda, com cuidado, está com a folha só, está com uma só folha, agora para vocês verem aqui o guia dele, tem que estar com esse guia aqui, tem que estar com o guia, se as vezes ele não sai, guia dos lados, então você tem que ter esse guia aqui, esse aqui tirei com a folha, e eu vou estar plantando ele, raízes, está vivinho as raízes, as raízes aqui na ponta, está bonitinho aqui, então vou estar plantando ele, muitas vezes a folha aqui parece que dá uma quebradinha nela, mas a gente pode deixar ela assim mesmo, agora por que é bom a gente plantar o isomo com folha, por causa de que é bom plantar o isomo com folha, essa folha aqui vai ajudar a fazer a fotossíntese, vai sugar a água que você joga no vaso, você joga no vaso, a planta vai estar fazendo o seu papel, que é transformar o gás carbônico, o gás carbônico em oxigênio, que seria isso aí, o gás carbônico e oxigênio, que é o que nós respiramos, então ela vai estar fazendo esse processo aí, sem ela fazer esse processo igual mesmo ela vai pegar o gás carbônico, vai ser pelas folhas e vai devolver o oxigênio, então por isso que é bom a gente deixar a folha, que ela vai fazer o processo dela para ela estar desenvolvendo, crescendo aí, muitas vezes a gente faz isso aqui, aí o que acontece sem a folha, o que acontece, ela pode, se a gente jogar água demais, ela não está fazendo esse processo, pode estar para o descimento do riso, e aí a gente vai querer isso, então vamos lá, deixar ela muito bem tranquilinha aqui, ela está meia quebrada ali, mesmo assim, a água ainda passa ainda, então vamos voltar o meu vaso para o vaso dele aqui, normal aqui, vou voltar voltando nessa lambaia, aqui, depois eu volto, tirar mais muda aqui, deixa eu ajeitá-la aqui, é, tem um probleminha aqui, tirar de novo, e deu certo agora, deu certo, só eu colocar um pouquinho de substrato aqui no cantinho, no lugar que eu tirei a, que eu tirei a minha armadinha aqui, vou completar com substrato aqui, tá, completei, completei com substrato aqui já, agora vamos fazer para passar para o nosso plantio aqui, viu, deixar ela aqui, depois eu coloco o ganchinho no local que estava aqui, para a gente estar plantando aqui, aqui, então vou usar um pouco de serrapilheira e um pouco aqui de casca de pinos aqui, ó, é, você pode estar usando aí na sua casa aí, né, isso aí, agora se você não tiver isso aí, você pode comprar terra de samambaia, né, misturar fibra de coco, também vai dar certo aí, também madeira podre, mas muito cuidado, porque essas madeiras podres, muitas podem segurar muita umidade, segurando muita umidade, você vai ter que regar menos, se você não regar menos, vai dar uma lama aí, e vai tá também em risco de acontecer o risoma aí, tá, agora, o seguinte também, você não deixa aí tatuzinho, minhoca, formiga, igual tava nesse vaso aqui, senão ela vai atrapalhar o desenvolvimento da sua samambaia aí dentro do vaso, minhoca na natureza, ela não faz, não atrapalha, mas dentro de um vaso, por ser pequeno, ela vai atrapalhar, então essa é só a dica aí, do canal da casa casinha, vamos pegar aqui, colocar o substrato aqui, dentro do meu vaso aqui, tem um pouco de casca de coco aqui, ó, tá com vocês aqui, ó, casca de coco, bem triturada, aqui não tá bem triturada, né, que eu peguei foi esse coco aqui, ó, a gente pode tá triturando ele aqui, ó, depois dele ser, não pode ser verde, por causa, por causa que ele vai entrar em posição, vai dar uns bichinhos aí, então vamos aqui, tá colocando aqui, o substrato suficiente, eu acho que tem, depois a gente completa, esse daqui já tá mais seco, o substrato ali que tava mais molinho, mais, a gente vai pegar aqui, casca de pinos aqui, viu, tirando aqui, tem umas pimentinhas aqui, já secou, vamos tirar aqui, ó, sempre gente, colocar aqui no meio do vaso aqui, ó, vou centrar aqui meu risômetro no meio do vaso, ó, vai ficar assim, vai ficar assim, desse jeito aqui, ó, e depois ele mesmo dá uma levantadinha aqui, vou colocar assim, ó, tá, vou deixar desse jeito aqui, tá, desse jeito aqui, olha como é que tá aqui, agora vou jogar uma fina camada aqui, de substrato, vou pegar aqui minha casca de pinos, vou dar uma completadinha aqui, aqui, o isoma não pode ficar aterrado, né, por causa, não pode ficar aterrado, é sempre mais em cima, que ele fica sempre mais acima da flor da terra, ele desce muito pra dentro do vaso, pro final do vaso, assim, pra baixo, só quando o substrato é bem fofinho, vamos, vamos dar o restinho aqui do substrato aqui, né, então, lembrando, é bom a gente sempre tá aí, livre de minhoca, tatozinho, formiga, por causa que vai atrapalhar o desenvolvimento do, então, ó, plantei aqui, pus uma fina camada de substrato em cima, tá, tá plantado, dentro do vaso, agora, gente, sempre eu esqueço, mas agora nós vamos regar, o substrato tava bem úmido, úmido não, tava bem mais seco aqui, ó, vou regar aqui, ó, o local do resumo aqui, ó, regando, tá, deixar úmido, não encharcar, vou deixar um pouco aqui para tá, tá umedecendo, né, o substrato, que ele tava, ele tava um pouco seco, mas é bom a gente umedecer ele antes, para tá fazendo isso aí, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado por ter assistido aqui o canal da Casa Casinha, né, muito obrigado a todos vocês por tá se inscrevendo, dando seus comentários, pena que não dá para responder todo mundo. Tanque o Velho Mar, direto daqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, este é mais um vídeo do canal da Casa Casinha, até o próximo vídeo, muito obrigado!